Eiii, meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Lado Hort, é o seguinte rapaziada Hoje eu vou fazer um eu nunca pesadaço com todos os moradores dessa casa Mano, não vai escapar ninguém, consegui reunir todo mundo E o bagulho é o seguinte, Thiago, tá preparado? Tem alguma coisa a esconder? Não Nossa, grava Eu tenho umas pérolas, eu tenho umas pérolas pra soltar Mano, não deixa ninguém mentir, a pergunta é pesada e não pode deixar ninguém mentir Champions League? Mano, o bagulho vai ser louco, só tem pergunta pesada E mano, vamos descobrir o poder de cada um aí Então bora lá rapaziada Mano, tá preparado? Vai Mano, eu sou um livrinho aberto Primeira pergunta rapaziada Eu nunca escondi um chupão Mano, esconderam um chupão? Eu nunca Já esconderam um chupão? Eu já Ah, safadinho Não, o Thiago é casado Eu nunca Aumenta o grito do celular de vocês É, 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 é o meu nunca Mano, eu nunca Eu nunca tive um chupão no pescoço pra ficar mostrado Você aprontou desde os 13, Léo O quê? Mas eu nunca escondi Ele deixava Não, mas eu nunca tive Você nunca teve? Você nunca teve? Você nunca teve um chupão no pescoço? Nunca me chuparam Nunca te chuparam Mano, eu nunca algemei alguém Ah, eu já Eu já Você já Mano, eu Você nunca? Não Você já Você já Quase, safadinho E você usou, atuou Bandido apanhou muito Bandido apanhou muito Eu amarei com a corda Você não lembra que ele veio? Eu cadê? Eu tinha algemei pra colocar lá na palma de mostrar a casa nova Não, sim Mas pra coisas ilícitas Tipo assim, você me agermou, mas a gente nunca chegou a ser tipo É, é Não, não, não Tá louco, viado Tá louco Ah não, o bagulho é pesadão É pesadão Não, viado, eu vou passar, viado Não, não, não Eu nunca quis ficar com o pai ou mãe de um amigo meu Ah não, tudo velho Eu nunca Como assim, eu nunca quis ficar Vocês querem ficar com a minha mãe, gente? Não de vocês Não de vocês Ruguinho já Não, mas nunca já O boquinha já O boquinha já Eu já, mas não do grupo daqui Eu já de f*** Eu já tive muita O editor O editor Bota um piaí, editor Não pode mais já Já mesmo? Já até deu mão já Peraí, Léo, você que é minha mãe? Não, eu nunca Ah tá Eu nunca, eu nunca Mano Quarta pergunta Eu nunca pedi nudes pra alguém Ai, eu já Eu já Vocês já pediram nudes? Eu já Já, já Isso é coisa mais normal Eu nunca Eu nunca pedi Mentiroso Não vale mentira aqui Eu gostaria de receber, mas eu não pedi Eu tenho vergonha não Eu sou ruim com mulher, eu tenho vergonha Mas eu queria receber, tá gente? Ele não pede, ele recebe sem ter que pedir Não, eu não recebo, juro A galera fala Nossa, você deve receber muito nudes no Instagram Não tô recebendo, viu gente? Agora, depois desse vídeo Nada que esses vão ter Vai receber uma filha Por favor Gui, você já recebeu? Eu já recebi e já pedi Muito Não, não, muito também Olha, eu posso falar um negócio Até eu vou pro meu irmão aqui Eu nunca pedi pra me mandar um trem lá no Instagram uma vez Um trem gigante? Não, um trem feio, viu? Um trem gigante? Aí eu botei pra mãe e pro pai Não, você pra mim deu até eu Era bacana ou não? Não, era feio Nada de ver, nada de ver Não façam isso, gente Vamos, galera Falta de educação Tiago Eu já Obrigado, Tiago já mandou a foto Tá vendo, né, Tamiris? A traição você descobre nesses vídeos, viu? A Glenda não quer mandar? Vai, mano Tá vendo, mano? Vamos descobrir o todo A Glenda tá esperando nudes, mesmo Longe vermelho, viu? Próximo Mano, eu nunca fiquei preocupado em achar que estava grávido ou engravidado alguém Porque tem uma menina aqui, né? Eu nunca Você nunca ficou preocupado achando que estava grávida? Não Agora é Você vai ser pai? Aí o Gui vai ser pai, galera Pai O Gui vai ser pai, galera 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 O Gui vai ser pai Eu já fiquei preocupado, mas quando eu era adolescente Vixe, mano Você tá adulto agora 23 anos nas costas? Mano, eu já Até esses tempos, eu pensei que eu ia ser pai O primeiro pai Não era da Nath, hein? Era assim Nossa, nossa Que cara Você também vai estar tentando destruir algum relacionamento Por favor Alguma que eu vou destruir ainda hoje Já, já Já pensou? Todo mundo já passou Todo mundo já passou por isso, filho Eu nunca passei, mano Você nunca passou? Já passei, já Nunca passei, nunca passei Você passou ou não passou? Eu sou ruim com mulher, Léo Mas você não Me ajuda com mulher Eu te ajudo? Então me ajuda? Eu te ajudo Porque eu achei que o pai da mulher Rapaziada, eu vou conseguir uma namorada com o Renato Esse ano eu vou conseguir uma namorada com o Renato Foi uns dois anos que eu não dou uma Bora Eu arrumo a mulher que eu falava pra você Você não quer? A Grenda não quer A Grenda não quer Já que a Grenda não quer, manda a boneca Eu nunca Mano, isso aí vocês mentiram Aí você olha um tapa na cara, hein Eu nunca levei uma mulher ou um homem pro motel Uma mulher, o homem é por causa da dano, tá, gente? Mulher eu já levei, já Ah E o homem? Não Você já? Mano Você nunca, Renato? Filhado, eu sou ruim com mulher, Léo Você nunca foi no motel? Eu lembro que o Renato tava comigo ainda De que não foi Mas o Renato Eu tava me lembro Eu tava me lembro Eu tava me lembro Eu vou te contar uma história, rapaziada Rapidinho O Renato nunca mesmo Nunca levou uma mulher Só que ele tinha curiosidade Participar pra saber como é o motel Às vezes você tá assistindo esse vídeo E você também tem curiosidade O Renato falou assim Mano, tem um motel que tem churrasqueira E se a gente fosse pro motel, todo mundo junto? Cara, eu olhei pra... Amigos, não foi comigo Não foi isso Ué, minha Ia ter um vídeo pra cada um Não ouviu aquela música? É Tá rolando festa no motel É com mulher que ele fez essa música, né? É com o homem Mano, nós tem churrasqueira em casa Os caras fez isso, os MC O quê? Os MC que fez isso Foram quatro No motel? Viado, eu acho muito estranho, mano O Renato queria fazer isso E mudou a cabeça dele Você iria com o motel com seus amigos, rapaziada? Deixei aí nos comentários Lá ele Lá ele Ó, eu nunca fiz safadeza no cinema Nunca fiz, mano Eu nunca fiz Safadeza no cinema Nunca fiz No proibido Tá me aí, eu vou assistir cinema O Renato Cassino saiu Os flash aqui, aqui Tomaram nos olhos Eu assisti um filme, caralho Obrigado Eu nunca, mano Mas eu já levei pro cinema pra dar uns beijinhos Ah, isso é clássico, né? É, ir no cinema dar uns beijinhos Mas safadeza mesmo É assim, não é? O Gui tá escondendo o jogo aqui Mas pera Você já fez amor no cinema? Você já pegou Não pegou? Os outros não ficam no flash assim, ó Eu tô, tipo, filme Agora tá aqui, ó Eu não sou tão famoso assim Mas eu já, já aprontei no cinema Mas o que você fez no cinema? Mentira Mentira É legal até falar isso aqui Pra eles não, eles não sabem Mas no cinema tem aquela câmera de visão noturna Então eles conseguem ver tudo que as pessoas estão fazendo É verdade Que do céu Gravaram você Vai tá lá no outro site De maior de adultos Pra ver se alguém não tá passando mal Nem nada disso Que do céu te gravaram, meu irmão Ai, eu tô comendo agora Mano, próxima pergunta Você tinha derrubado o refrigerante Ficou uns 10 minutos lá Sugando Bora, galera Bora, bora Eu nunca Mas aqui é polêmica Eu nunca peguei a mulher de um amigo Quê? Que que foi? Que que foi, velho? Tô indo aí Cadê o meu quarto? Mentira Olha lá, olha lá Olha lá Olha o salário Talaricão Essa pergunta é pra você Talaricou Olha a Glenda Olha a Glenda Eu nunca Vazou Eu nunca, mano Nunca Mulher de amigo meu é homem Por que o seu eu nunca é verde? Parece que você já? Eu nunca Mulher de amigo meu é que nem travesseiro, mano Opa Credo, viado Que isso? Eu nunca Eu nunca Nossa 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 Parece que o Renato vazou Vazou, é Tá laricão No meio do vídeo do proibidão, mano Será que ele pergou? Eu não namoro De qual a mulher do amigo que ele catou? Credo, viado A Glenda não é Eu vou ter que ser polêmico Vai, manda uma aí que eu vou responder Vai Eu nunca Achei que estava sendo traído Mano Quem já teve uma paranoia aí? Eu já Já teve uma paranoia? Mano Eu já Mas era a paranoia minha Mano Eu já Achou e descobriu, viu Eu nunca nem cogitei Nunca nem cogitei se eu tava sendo traído Você já? Não, mas era coisa da minha pinha Eu não Já Só E o Corona que ele já e descobriu? Eu não sei o tamanho do seu chifre É o galho caindo na sua cabeça Só sobe a minha cabeça, tá ligado? Tipo, será? Não Não, não, não É, mano Mas também Pô, são 12 anos, meu parceiro 12 anos Tipo, é difícil Então já E prazer nós descobre, viu Igual Marília Mendonça falava É, isso aí Eu nunca tomei banho com uma pessoa Alguém Tipo, tomou banho Com alguém Nunca finalizou uma pessoa no banho, meu parceiro Nossa, ô Indireto, né, tio? Quer falar, eu falo Quer me explanar aqui, ô tio? Eu já Eu vou sair do vídeo que tá muito deselegante Viu? Vou deixar o pão de baixo Não, eu vou deixar Ó, é, oi Eu vendo que você tinha que responder Essa aqui pra nessa pessoa Renanzita Eu já tomei banho já com a irmã do Coronado Se eu não tivesse aqui Ele ia falar Eu já tomei com a irmã do Coronado Eu já E o Coronado eu sei que já tomou com alguém já também Eu já Eu já Eu já Rapaziada, a última pergunta A última É a brava, é a brava? Eu nunca Tá vendo que a danante saiu Eu nunca Ai, musquitinho na minha boca Brochei Na hora H Nunca brochei E aí? Fala você primeiro Aí eu vou ser verdadeiro, galera Eu já Acontece com todos os homens Eu lembro, eu lembro Eu tava lá 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 também É tio novo, tio Lembra? Tava eu, você e duas meninas Eu tava no quarto do lado Eu lembro, eu lembro Eu lembro Mano Vai pro que eu mostro você Mostra você que eu mostro meu Eu já Eu já Você já? Eu já Ih, borracha fraca Borracha fraca Borracha fraca? Ah, sai fora Mano Brochar assim de tapa Nunca Mas já chegou de Querer começar E eu tá tipo Com a cabeça não boa E não querer Tipo O bagulho não vai Não vai Mano Já comigo Mas igual o Thiago Tipo Às vezes você tá cansado Não no meio, né Não no ato É isso Tipo Não vai começar os beijinhos Você vai, você vai Agora quando você Tipo Você não quer E a pessoa força Aí você nem quer Tá ligado? É a mesma coisa Jogar a sinuca com a corda Isso Gente É isso, rapaziada Espero que você tenha gostado Desse eu nunca Mano Se você gostou Deixa muito like Foi muito difícil Ó como é que joga Você nunca concorda aqui Ó Borracha fraca Ó Eu acho que esse eu nunca Você fez exatamente Pra me atacar Não, não foi Foi pra todo mundo Era pra Que isso Mano Esse é o nunca, rapaziada Eu faço pra vocês Verem um pouquinho mais Da intimidade da gente Porque isso aí, mano Ninguém fala Eu não vou gravar um vídeo Falando da minha intimidade E nem o Thiago E nem o Gui E aqui a gente vai descobrindo Tá ligado? Quem é que faz as coisas Quem é que não faz coisa E mano Se você já passou por alguma coisa Que a gente tá falando aqui Não se sinta único Acontece com todo mundo Meu parceiro Fogo é louco Então é isso Vou deixando esse vídeo por aqui Deixa muito like Valeu Falou E fui